Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, já sabem, partilhem muito com os vossos amigos. Obrigada. A novidade vem em artigo do site A Televisão. David Carreira regressa esta tarde à antena da TVI para uma conversa com o Manuel Luís Rocha. Depois da primeira entrevista, após a morte da irmã Sara, o filho de Tony Carreira e Fernando Tunes vai dar uma nova entrevista à TVI, a Manuel Luís Rocha. Esta vez vão ser abordados diversos temas, como a família, a moda, o futebol, a representação, a música e, claro, o amor. David é a par com Tony Carreira, o artista que mais concertos deu este verão e está a terminar a sua tour de 10 anos de carreira. Atualmente, com 30 anos, divide o seu tempo entre Portugal e Brasil com a namorada Carolina Carvalho. O tema da gravidez de Carol, bem como os novos projetos que o cantor está a preparar, vão ser, certamente, muito explorados. Uma conversa que promete ser emotiva e, ao mesmo tempo, reveladora. O programa Gocha vai para o ar hoje, a partir das 4 da tarde. Muito obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.